Atenção, quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil no inquérito que apura a falsificação de testes de Covid-19 por parte do clube de futebol de Cascavel, o CR, que lá em Cascavel tem dois times, né? Vamos ver. Além de indiciar quatro pessoas por falsificação de testes de Covid-19 vinculadas ao Cascavel-CR, a Polícia Civil também solicitou a apreensão do passaporte de um dos suspeitos, que possui dupla nacionalidade. Pedi a prisão preventiva de Tony e também do seu filho Pérez, tendo em vista que Tony de Almeida está com passagem marcada para o Egito. Não sei se ainda está no Brasil. Além do presidente e seu filho, são pessoas que estavam relacionadas como se fossem da comissão técnica, não realizaram o exame e também não são da comissão técnica, porque é pai de um atleta e o outro é olheiro do clube. A falsificação foi denunciada pela Federação Paranaense de Futebol após uma partida que aconteceu no dia 22 de abril deste ano. Durante a investigação, parte dos envolvidos e cerca de 10 testemunhas falaram com a Polícia Civil. Os suspeitos devem responder por falsificação de documento e uso de documento falso. Nós ainda temos que ouvir algumas pessoas, tendo em vista que são 14 falsificações e alguns jogadores que ainda demandam da nossa oitiva. E esses jogadores hoje encontram-se espalhados pelo país. O inquérito foi aberto há aproximadamente dois meses. Na ocasião, quatro jogadores do Cascavel CR foram vetados. O laboratório contratado para exames de Covid-19 do time confirmou que o clube falsificou seus laudos e documentos apresentados para a Federação. A polícia investiga se a fraude aconteceu também em outras partidas. Nós tivemos questionando a Federação para que nos trouxesse outros exames de outros jogos e, lamentavelmente, fomos informados que o sistema do computador havia dado pau. É, vai dar pau agora na investigação e vai dar a maior confusão do mundo aí. Como é que pode falsificar o exame de Covid? Ah, deu positivo? Fala que deu negativo. O cara não está com sintoma nenhum, não. Vai jogar bola e vida que segue. Não é assim. O negócio é sério. O brasileiro é danado para burlar o negócio, né? Não teve um cara que se passou por caminhoneiro para poder tomar a vacina? E corre o risco de pagar 50 mil reais lá na bronca? Então, o brasileiro é cheio de criar, de ser espertão, de burlar o sistema. Não dá, gente. Não dá. Para com isso. As coisas, com o passar do tempo, vão mudando. Todo mundo vai ficando mais inteligente. Vem aí a tecnologia. Os caras vão encontrando as informações todas. Mas o cara insiste de dar um famoso migué, né? Famoso.